E é muito bacana quando você aí do outro lado participa aqui do Vermais. A Janete, por exemplo, é da cidade de Brusque e vai contar pra gente agora como ela se apaixonou pelo crochê. Ela usava a técnica tradicional, com fio tradicional, e hoje em dia ela usa a técnica com fios de malha. Olha só! E nós estamos na cidade de Brusque pra aprender um pouco mais sobre o crochê com fio de malha. Uma maravilha que está na vida da Janete há muitos anos e tem uma história desde pequenininha. Ela aprendeu crochê, gente, ainda com 7 anos, em casa, com a irmã mais velha. E ela vai contar tudo isso a partir de agora. A Janete é uma prova do quanto a escola é importante na nossa vida. A irmã da Janete aprendeu na escola e passou o crochê pra você? Isso, quando a gente era criança ainda, ela aprendeu na escola e veio em casa, chegou em casa falando Gente, eu vou ensinar vocês a fazer crochê. Nossa, crochê, o que é isso? Aí ela pegou um prego e uma cordinha, aquelas linhas que vinham nos pacotes de açúcar, arroz, feijão, e começou a ensinar a gente. A gente amou, né? Começamos a brincar e daí, por um bom tempo, a nossa brincadeira era brincar de fazer crochê. Aí a gente fazia só as correntinhas, aquela correntinha que é o inicial do crochê. E o crochê tá presente aqui na família da Janete, antes ainda da irmã ter ensinado, porque a avó, o nome da ateliê, é em homenagem a essa avó, Maria Diamantina, que já fazia crochê lá atrás. Também tem que ter amor, né? É dedicação, carinho pelo que você tá fazendo, porque a gente vem aqui no seu ateliê e fica encantada com o capricho e como as peças são lindas. Sim, a gente tem que estar buscando, pesquisando, se dedicando. Muitas vezes vem a inspiração, assim, da gente mesmo, mas a gente tem hoje muita informação, né, na internet. Fala pra gente um pouquinho mais sobre esse fio de malha. Então, o fio de malha, ele não é fabricado, né, propriamente pro crochê. Ele é um fio, um resíduo têxtil que ia pro lixão, né, era descartado, mas as mulheres descobriram ele e viram que dava pra fazer coisas maravilhosas e não parar mais, né? E, gente, aqui no crochê Maria Diamantina tem tapete, tem bolsa, tem chapéu, tem capa de banco, uma infinidade. E agora, a gente vai preparar aqui pra mostrar pra vocês que também o crochê pode ser utilizado na decoração. A Janete está preparando uma peça linda que vai ser utilizada no casamento da filha mais nova. E essa peça linda que vai ajudar a deixar o bolo ainda mais em destaque no casamento da filhota, Janete? Isso. Ela me mandou uma foto e me desafiou a fazer uma manta. Falou, mãe, eu quero que tu faz uma manta parecida com essa. Você topa? Eu falei assim, bora lá, só se for agora. Gente, a minha mãe fazia crochê, mas na época da minha mãe era aquela agulhinha bem fininha. Você ainda tem ela aqui, Janete, pra gente mostrar? Olha isso aqui. Eu acho que era isso aqui, ó, na época da minha mãe, o crochê. Eu via ela fazendo. Via muito minha mãe fazendo crochê com isso aqui. Mas hoje, olha essa que a Janete está utilizando. Olha essa aqui. O que faz você decidir qual agulha você vai utilizar? Então, é assim, se você quer uma peça bem estruturada, bem durinha, tem que ser com a agulha específica, assim, né? Depende muito da espessura do fio, porque fio de malha varia bastante. Tem fio mais fino, tem fio mais grosso. A gente que tem que saber, né? Começa a fazer uma peça, às vezes não dá certo. Ah, é a agulha. Vai lá, desmancha tudo, começa tudo de novo. Mostra um pouquinho desse ponto pro pessoal de casa. Então, aqui funciona assim, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Dentro de um espacinho. Ah, eu quero tentar, gente. Vamos lá. Eu só quero dizer que é melhor eu continuar fazendo reportagem e não estragar a manta da filha, porque vai ser utilizada no casamento e tem que estar linda. E falando na noiva, ela já chegou, pode vir pra cá. Gente, uma noiva linda, uma boneca de só 20 aninhos. Tá orgulhosa de ter o capricho do trabalho da mamãe no casamento também? Com certeza. Eu sempre tive essa ideia de botar o fio de malha de alguma forma no casamento. Parabéns, um ótimo casamento pra você. Obrigada. A Janete, que é a nossa telespectadora, acompanha o Ver Mais na TV, no Facebook, me acompanha no Instagram. Muito obrigada. Ó, TV, ligadinha sempre, né? Fiquei fazendo crochê e olhando a Flávia. Muito obrigada pelo carinho. E antes de encerrar, eu quero mostrar pra vocês a vista. Porque a Janete trabalha aqui na cidade de Brusque e a vista é maravilhosa. E eu já estou aqui, ó, cheia de estilo, com a minha bolsinha que eu ganhei da Janete, gente. Olha só que maravilhosa, que capricho. Muito lindo o seu trabalho mesmo. E eu quero lembrar pra você de casa, se você quer participar aqui do programa Ver Mais, Manda mensagem pra gente no 991015372. Você pode falar da sua profissão, ensinar, né? Alguém fazer algo, se você trabalha com bordado. Você pode cozinhar pra gente, fazer aí aquela receita de família. É só mandar mensagem ou chama a gente lá no Instagram, tá bom? Pode ser no meu ou no do Ver Mais. E agora a gente muda de assunto pra falar de um tema grave, bem grave. A violência...